Olá, começa agora mais um Em Pauta. Neste programa nós vamos falar sobre o ódio nas redes sociais. E está conosco a pesquisadora e coordenadora do Midiars em Pelotas, Raquel Recueira. Tudo bem, Raquel? Tudo bem. Obrigado por participar do nosso programa. Raquel, as redes sociais, né, ela dá um pseudo-anonimato para as pessoas. E isso permite com que as pessoas expressem o seu pior e a gente veja tanto discurso de ódio, tanto violência, intolerância nas redes? A ferramenta do computador, na verdade, ou do celular, ou seja, o que tu usa para acessar, ela é uma ferramenta que tem uma certa dose de impessoalidade. Então, tu não enxergas o outro, tu enxergas uma tela. E uma representação de alguém, que nem sempre é algo que realmente parece a pessoa. Então, é muito mais fácil seres agressivos com esse tipo de interface do que com uma outra pessoa que está te dando um feedback imediato daquilo que tu está dizendo. Que há uma negociação daquela interação. Então, tu vai ver que é muito comum, por exemplo, as pessoas irem para a internet e falarem alguma barbaridade e depois se arrepender. Porque não há aquela modulação típica da comunicação interpessoal. Então, sim, esse fato também de ser anônimo, ele estimula trolls, ele estimula um comportamento mais agressivo, com certeza. Mas ele não é a única causa. Raquel, e tu está pesquisando sobre a violência nas redes sociais há 10 anos. Nesta década, que percepções e que transformações tu vê que aconteceu nas redes? Como é que foi se constituindo essa polarização que nós temos hoje e essa viralidade da violência, do ódio nas redes? Eu acho que as pessoas passaram a usar as ferramentas, o site de rede social, como elementos de catarse. Então, de momentos de profundo ódio, momentos de profundo amor, a pessoa vai para lá e libera tudo aquilo que ela gostaria de dizer. Então, isso com certeza é algo que intensificou, essa violência intensificou a agressão. Então, também é um reflexo da nossa própria sociedade. A gente vive numa sociedade que hoje está muito polarizada, que é muito agressiva, e que determinados discursos estão proliferando, discursos agressivos, com mais força. Então, também é um reflexo desse momento da sociedade. Mas essa polarização, esse discurso, ele teve um impulso das redes ali. Tu diz polarização política? Política. Sim. Na verdade, a internet, o que ela permite? Permite que tu fale com muitas pessoas, que tu veja o que muitas pessoas estão dizendo, e tu vê pessoas que pensam como tu, isso dá força para os teus pontos de vista, e vê pessoas que pensam completamente diferentes, e que muitas vezes, nessa diferença, colocam o posicionamento de uma maneira mais agressiva e tu te ofende. Então, tem muito disso, de muita gente falando, de pouca negociação de contexto, o contexto desaparece, e as pessoas vão se inflamando. Então, por exemplo, desde o final da eleição, da última eleição presidencial de 2014, a gente vê uma polarização muito grande, em termos de discurso político. Quando as pessoas vão falar sobre política, elas estão inteiramente polarizadas. Então, isso sim, também, eu não sei se é feito, ou se é causa. Entende? É difícil dizer o que veio antes, se foi o ovo ou a galinha, até da própria animosidade que foi a seleção. Mas, ali, em 2014, teve um grande embate, na corrida presidencial, entre Aécio e Dilma, e depois houve um terceiro turno. E aí, a proliferação de grupos, como o MBL, por exemplo, que é financiado por alguns partidos políticos mais de direita, e também por organismos internacionais. Aí, é um projeto mais amplo, mais ideológico, que se apoderou e está durando até hoje? É isso ou não, Raquel? O que eu posso dizer com relação à pesquisa é que a gente observou que, sim, que esses grupos ganham força depois dessa eleição, também pelo próprio questionamento da eleição em si, que foi a primeira coisa que aconteceu, quando saiu o resultado, o candidato que tinha perdido, que era o Aécio, então ele vai lá e diz, não, mas nós não perdemos, queremos recontagem, não sei o que, não sei o que. Então, isso gera uma instabilidade que dá um espaço para que esses vários grupos também comecem a se mobilizar, e há um descrédito generalizado do governo, né, e uma coisa... Que culmina depois no impeachment. Que culmina exatamente no impeachment. Então, há uma ação, sim, que é uma coisa decorrência da outra, há o fato de que a população estava insatisfeita, né, que já vinha desde 2013, já tinha dado mostras dessa organização meio amorfa, de insatisfação generalizada com tudo, sem achar um culpado. Então, a gente viu que, tipo, juntou ali uma série de coisas e culminou, então, com uma crise gigantesca para o país, né, e uma própria grande instabilidade política nesse momento que persiste até hoje. Raquel, e a... Fala para a gente, assim, como é que se pode, aos poucos, porque não existe solução mágica, né, desconstruir esse discurso, né, porque o discurso da ódio, ao meu ver, ele é muito taxativo, né, ele é sedutor no sentido que apresenta uma solução fácil, rápida, né, e a vida é complexa, né. Como se pode desconstruir essa viralidade, né, essa intolerância que se propaga nas redes? Bom, a gente tem um posicionamento lá no grupo, que a gente tem trabalhado com escolas e tal, que é sempre essa coisa da educação. Então, a gente vê, por exemplo, que os jovens, as pessoas mais jovens, mesmo as que já nasceram na rede, que já estão nesse espaço há muito tempo, elas não têm exatamente essa dimensão do público. Então, estar público, falar publicamente, é uma dimensão que não é imediatamente acessível para as pessoas. As pessoas publicam no Facebook e ficam surpresas que outras pessoas que elas nunca viram, não sabem quem é, estão comentando, estão indignadas com algo que eu falei. Então, assim, ó, essas ferramentas, elas têm um espaço que a gente chama de colapso dos contextos. Eu não tenho direito à delimitação de qual contexto que eu estou falando. Se eu falar numa mesa de bar é uma coisa, se eu falar no meu trabalho é outra. Então, há um, desculpe te interromper, mas há um desconhecimento, então, da grande parte das pessoas que usam as redes, do quanto essas redes podem repercutir? Sim. Há um grande desconhecimento, e eu digo que já vem dessas crianças, os pais que publicam fotos dos filhos, entende, coisas que tu não, eu digo assim, tu não colocaria um banner na frente da tua casa, tu coloca num site de rede social. Então, isso tem efeitos. E todos esses efeitos, eles precisam ser dimensionados pelas pessoas. As pessoas precisam entender os próprios efeitos do discurso. Então, as pessoas pessoalizam. Alguém vai lá e publica uma indignação com alguma coisa, aparece na minha timeline como se tu tivesse dito pra mim. Só que tu não falou pra mim. Tu falou pra ninguém. É aquele momento de ódio, que eu imagino o meu receptor lá naquela pessoa que me destratou, e na verdade, quem tá recebendo isso são pessoas que não tem nada a ver com o pastel, que vão interpretar em outro contexto. Então, surge a flame, surge a briga. Então, me parece que a gente tem que trabalhar a educação, tem que trabalhar a questão do discurso, o que significa dizer e o que significa dizer publicamente. A gente trabalhava com bullying também. É uma coisa que também sempre existiu na sociedade, só que na internet ele tem outros efeitos, entende? Então, pra mim é muito um trabalho de educação, de discussão, de desconstrução dessas percepções do que é estar online. E até que ponto as redes, né? Elas estão conscientes do que... Conscientes não é palavra. Elas trabalham pra que não se propague essa cultura. Não há nenhum filtro pelas redes. Então, na verdade, o que os algoritmos fazem? Eles tentam te deixar feliz. Então, eles vão lá e dizem assim, ó, tu fica feliz quando tu recebe mensagem de um determinado partido político. Bom, então eu vou filtrar pra que essas mensagens cheguem em ti e aquelas que não são interessantes não cheguem. Bom, tu fica feliz quando tu recebe mensagens de amigos, de pessoas com quem tu interage. Então, essas mensagens vão aparecer e outras não. Então, os próprios algoritmos, eles vão modulando o que tu vai vendo e vão gerando mensagens pra tentar te agradar. Só que nesse universo é muito mais complexo. A interação humana, tu negocia contexto o tempo inteiro. É a primeira coisa que tu faz. Tu negocia, ó, eu vou falar uma piada. Ó, é pra rir. Ó, eu vou falar sério. Ó, eu tô num... sei lá, tô na igreja. Eu tô numa palestra, tem coisas que eu digo ali que eu não diria, por exemplo, numa mesa de bar. Então, essa confusão, esse colapso, ela é tensa, ela é difícil. As pessoas não conseguem avaliar direito. Elas imaginam que estão falando algo pra alguém e estão falando pro mundo. Então, tu entende que isso é propício pra que a gente tenha esses embates. Veja que hoje, a discussão política hoje, ela atingiu níveis de agressividade extraordinários. Não é que as pessoas não discutissem política antes, mas é que quando... o objetivo da interação é a cooperação, certo? Quando eu vejo que eu não tô agradando, que o assunto não tá agradando, eu mudo. Eu tô observando o meu receptor o tempo inteiro. Então, quando a gente tá conversando, eu começo a falar alguma coisa que eu já vi que tu não pensou como eu, tu não gostou, eu já mudo de assunto. Vou falar de outra coisa. Na internet, ela não tem essa oportunidade. Então, eu digo tudo o que eu queria dizer. A pessoa se ofende, né? Porque não houve essa modulação. E aí, a gente tem a flame. Então, é um espaço difícil de interação. É um espaço complexo. E que eu acho que as pessoas não têm muito clara essa dimensão. Pelo menos nas escolas, quando a gente vai fazer palestra, ou nas nossas pesquisas, quando a gente vai conversar, as pessoas não se dão muito a conta disso. Elas não se atinam muito bem dessa coisa de ficar com uma interação gravada ali, que pode voltar, né? Daqui a pouco alguém vai pesquisar sobre a tua pessoa, vai achar coisas lá que há 10 anos atrás eram engraçadas, quando eu era adolescente, e agora não são mais. Então, tem todas essas questões, né? Porque as pessoas falam coisas que se arrependem, mudam, mas não necessariamente nesse espaço. Então, entende? É complexa essa vida online. Sim. Uma entrevista que eu vi, do Miguel Nicoleles, né? O neurocientista. Ele comentou, assim, que o poder da mensagem, ele comparou com um vírus, né? E aí, ele comentou que, então, esse discurso de ódio, sistematicamente, né? Sendo propagado, ele é introjetado no inconsciente da pessoa e torna, às vezes... Naturalismo. É, a pessoa age irracionalmente, né? É isso mesmo que pode acontecer? Sim, a agressão, o ódio, ela tem um fundamento coletivo também, né? A gente viu, infelizmente, vários desses exemplos, quando a gente tem um comportamento de horda, né? Uma agressão coletiva irracional de pessoa sobre a outra pessoa, sobre briga de torcida, por exemplo. A gente vê muito isso, né? Parece que as pessoas perdem a noção. Linchamentos, né? O Brasil pratica horrores e linchamentos. Então, eu acho que sim, contamina. Eu acho que sim, as pessoas naturalizam a violência, esse é um risco muito grande a naturalização dessa violência. Ah, é normal. E cuida que sempre que a gente naturaliza, é normal porque o fulano era traficante, então ele morreu. Mas eu não sou. Então, eu estou seguro. Ah, o fulano estava envolvido e não sei o que, então sofreu violência. Mas eu não faço isso. Então, a gente sempre se diferencia do outro, né? Pra tentar se sentir seguro que essa violência offline, essa violência física, não vai me atingir. Então, o discurso tem essa coisa, assim, de naturalizar, de encontrar desculpas, de qualificar o outro como alguém que merecia receber a violência. Isso é perigoso, né? E, Raquel, e há um público que mais sofre com o ódio? Na internet? E na internet. Todas as minorias, com certeza. Todas as minorias. O discurso na internet, eu brinco com os alunos, né? Que é um discurso com superpoderes. E é o mesmo discurso que tu tem no espaço offline, só que com efeitos muito maiores. Então, todo aquele discurso que a gente tem hoje offline, que é um discurso agressivo, que é um discurso que vai rechaçar minorias, que é um discurso que vai salientar como bom um determinado perfil, ele vai estar na internet de uma maneira ainda mais forte, né? E mais agressiva. E a questão de classe social também não aparece em relação aos mais pobres? Também, sim, em relação aos mais pobres, mas a gente tem determinadas bolhas, entendeu? Então, tem um discurso genérico sobre o pobre, mas que não está direcionado especificamente a ti ou a outra pessoa ali. Mas, sim, também os mais pobres, também as mulheres, população LGBT, minorias em geral. Tu falou das bolhas, né? E antes eu até comentei, assim, como é que se pode desarmar, né? Como é que se desarma uma bolha? Melhor dizendo, como é que se desarma um coração, né? Como é que se consegue romper, transcender essa bolha? É muito difícil. Até porque os algoritmos alimentam isso cada vez mais, né? Porque os algoritmos alimentam essa bolha. Então, tem que ser uma ação muito particular de tentar, de empatia, que é uma coisa que está em falta na sociedade hoje, né? Primeira coisa de entender que um regime democrático permite que o outro fale coisas que eu não necessariamente posso concordar, desde que não sejam, obviamente, incitações à violência ou ao crime ou coisa assim, mas permite que o outro fale e é direito dele falar e meu de escutar e também falar, né? E a gente é muito... A gente tem uma posição muito absolutista nesse sentido, né? Só eu falo. E só eu estou certo. E todas as pessoas estão erradas e não merecem falar. Então, a posição das pessoas é muito extremada por causa da bolha, né? A bolha, ela gera uma falsa impressão de consenso. Parece que todo mundo pensa como tu quando, na verdade, é uma minoria. E não deixa de ser um monólogo, então, né? Claro. Não deixa de ser um monólogo. Raquel, nós avançamos muito, né? Nos últimos 50 anos na questão tecnológica, né? Mas no campo da ética e das relações nós estagnamos. Isso aparece especificamente nas redes? É isso? Aparece... Eu sempre costumo dizer que a internet, o espaço digital, ele não é um espaço independente. Ele não existe diferentemente das outras relações. Ele é um espaço complementar ao espaço onde a gente vive. As coisas que acontecem ali nos atingem. Então, ele reflete boa parte das mazelas da nossa sociedade, né? E eu acho que ele desvela muitas dessas mazelas que as pessoas dizem Ah, tal coisa não existe. Mas aí tu vai ver na internet que tem essa confusão de com qual público eu estou falando e eu falo pra todos. Então, coisas... Discursos que de repente não apareciam tanto começam a se tornar mais evidentes, tu entende? A gente fala muito do humor, por exemplo, da piadinha com o outro. Então, a piadinha com o outro é uma coisa que eu não falo na frente do outro. Eu falo na frente de um outro público. Mas essa piadinha, ela reforça preconceitos, ela reforça posicionamentos, o grupinho ali ri e esse não é um discurso que reverbera largamente. Ou seja, não fica todo mundo sabendo. Na internet fica. O meme, ele estimula, então, a... Ele reflete, eu acho, boa parte desse... dessa ideia de que é uma brincadeira, então eu posso falar o que eu quiser. Mas uma brincadeira que diminui outra. Exato. Ele reflete isso. Ele reflete essa percepção das pessoas que o humor é uma desculpa que permite qualquer coisa. Não permite. Mas as pessoas acreditam que assim, é uma piada. Se tu não tá rindo, se tu não tem senso de humor. Não é uma agressão. Só que é uma agressão. Porque eu acho que isso é a coisa chave que as pessoas não se dão conta. A violência, ela não é necessariamente uma agressão. A violência, ela pode se constituir através de uma perpetuação de um discurso que reduz o outro. Que faz com que as pessoas naturalizem uma percepção sobre o outro que é ruim. Entende? E a piada faz muito isso. Naturaliza isso. E aí as minorias acabam sofrendo muito mais com esse discurso de perpetuação, de preconceito. Raquel, o Brasil, então, podemos dizer que é um país envenenado, minimamente, pela polarização. Além do Brasil, há outros países com um grau de conflagração tão grande, com um grau de guerra interna no sentido ideológico tão grande quanto... Na verdade, esse é um fenômeno que tem sido observado em várias democracias, no Ocidente, nos Estados Unidos, por exemplo, o surgimento de um discurso de extrema direita que não se via há muitos anos na Europa, por exemplo, um discurso que é quase fascista, assim, em muitas construções, né, de que tem que matar, tem que varrer aquela população da face da terra, então essa é uma coisa que tem aparecido em vários países, não é exclusiva do Brasil. E até que ponto, né, não sei se tem como fazer um paralelo, assim, com as crises econômicas que nós temos, né, com o enfraquecimento, por exemplo, do discurso dos direitos humanos para essa viralidade, assim, do ódio e da intolerância. Eu acho que tem, obviamente, contextual, né, tem um reflexo de crise econômica, tem um reflexo de instabilidade, sempre que tu tem esses momentos de crise é muito mais fácil que soluções mágicas subitamente apareçam e as pessoas queiram comprar com uma possível solução para uma crise que é muito mais complexa que isso, né. Então, historicamente, a gente observa isso muitas e muitas vezes, né, tá um momento de crise, tá um momento de... Porque a crise, ela gera uma instabilidade, que gera medo, né, e aí deixa as pessoas mais fragilizadas e agressivas também, né. Sim, intolerantes, eu diria, sim. Raquel, e a questão das fake news, né, agora há um movimento, né, de combate às fake news, no Brasil, então, os grandes jornais se reuniram, né, sendo que eles mesmos também praticaram por muito tempo fake news, né, mas há uma crítica do Luiz Nassif em que justamente esse combate às fake news, eles estão sendo antidemocráticos porque se não tiver a chancela dos grandes veículos, né, os blogs que fazem oposição à grande mídia são obliterados, são colocados de lado. Isso acontece mesmo? Bom, com relação às fake news, eu vou te dizer o que a gente tem observado em termos de pesquisa. Primeiro, que existe uma máquina de proteção de fake news, tá, que não é uma, não entendendo aí fake news como um rumor, como um bato, mas como uma produção de uma notícia que tem características noticiosas, que é feita, se apropria do formato do jornalismo e que é feita para enganar as pessoas intencionalmente no sentido de desinformar e gerar uma instabilidade informativa no sentido de que ninguém sabe o que é verdade. Então, há algo organizado nesse sentido, não é assim, fulaninho fala uma fake news, não, tu vê vários veículos ao mesmo tempo criando uma narrativa alternativa, digamos assim, a algo que tem acontecido. E o que a gente observa? Que as pessoas compram essa narrativa porque mostra que elas estão certas, porque corrobam com a visão que elas têm da realidade. e as pessoas não estão acostumadas e nem historicamente no Brasil foram a questionar ou a discutir o que a mídia, entendendo aí como meios de comunicação de massa, propõe, certo? Então, a gente tem a tendência a achar, não, se você saiu no jornal, é verdade, não, se você saiu na TV, é verdade. E as pessoas veem a internet assim também, saiu no Facebook, onde é que tu viu a tua informação? Ah, eu vi no Facebook, como se fosse um veículo, sei lá, alguma coisa que tivesse algum mínimo produção de informação, que não tem, são pessoas que ficam falando lá. Então, as pessoas tendem a dar essa credibilidade, ou seja, ampliar essa não educação para a mídia, para essas ferramentas. E não a compreensão de que cada veículo, por exemplo, tem uma ideologia. Não, isso não, não existe na média. Claro que hoje a gente tem dentro dessas fake news o questionamento dos veículos, de uma maneira muito grande, e os veículos também estão tentando voltar, mas cuida que desde o princípio que a gente tem na internet, as pessoas começaram a discutir as notícias jornalísticas, porque os veículos davam pela metade, não faziam trabalho de apuração decente, se enganavam, e aí quando erravam, apareciam um erramos, bem pequenininho lá embaixo. Então, há uma cobrança muito maior da própria população a respeito de, ah, mas tal notícia está errada, eu estava lá, não foi isso que aconteceu. Então, uma cobrança de seriedade, de apuração, ou seja, o jornalismo, ele já vinha, não fazendo um trabalho, digamos, com todas as premissas éticas em todos os jornais, e eu acho que as fake news complicaram isso mais ainda, porque elas oferecem uma outra narrativa, e as pessoas pensam, ah, o jornal não fala nada de verdade mesmo, então, vou confiar neste vejo. Pois é, então, esse descrédito da mídia, da mídia, dos jornais tradicionais, a questão dessa produção em massa de notícias falsas, isso tudo corrobora para um esfaralamento da democracia, por isso que hoje estamos com, é, claro, é a minha visão, com esse discurso de ódio e esse discurso autoritário sobre as coisas. A gente tem uma crise da democracia, eu acho que sim, acho que ela também já vem há algum tempo, eu acho que é importante a gente entender que nós somos, especialmente na América Latina, democracias muito jovens, então, a gente exige que as pessoas tenham um conhecimento que não se teve, não se tem muita experiência, quantas eleições presidenciais a gente teve até agora? Então, não é que há uma prática, há uma informação no sentido de entender como funciona a democracia, as pessoas ainda estão aprendendo, ainda que vai levar muitas gerações, eu acho. Então, a gente vive uma crise desse sistema porque as pessoas querem soluções mágicas, porque a crise não se resolve em um dia, e sim, eu acho que as fake news elas geram desinformação, elas interferem na esfera pública, elas tendem a extremar os posicionamentos, então, veja só, os veículos que eu sigo me dizem que eu estou certo em acreditar que a Terra é plana. Olha quantas coisas dizem que a Terra é plana, eu estou certo, então, não é uma loucura, não, olha só. Então, repara, isso vai reverberando, né? E as pessoas gostam de estar certas, elas gostam de ter um fundamento naquilo que elas percebem, e na média, elas nem se dão conta que aquilo que elas recebem no WhatsApp é fake news. Elas não, elas ficam na dúvida, mas é aquela coisa, não, mas eu recebi, alguém deve ter visto, por via das dúvidas, o repassar para todos os meus contatos. as pessoas não têm essa educação para mim, veio de um veículo, veio de alguém, está certo, isso aí me influencia, por isso que eu te digo que essa organização na tentativa de influenciar a esfera pública, influenciar a opinião pública, ela é danosa, assim, ela é terrível. Ela vai corroendo os alicerces até da civilização, não é? Eu acho que sim, acho que está correndo o alicerce da democracia, e da informação, porque democracia só acontece se a gente tem informação, ou seja, se as pessoas conseguem se informar sobre o que está acontecendo, para tomar a decisão racional, uma decisão minimamente informada. Quando tu tem caos informativo, em quem tu acredita? Então, é difícil. Veja que a gente não vai longe, qualquer entrevista hoje que está acontecendo com os nossos candidatos, eles falam o que eles bem entendem. E isso depois surge na internet como, não, olha só, o candidato A está certo, veja aqui o que ele disse, olha só, assim, essa notícia que corroba o que ele disse. Então, se criam narrativas para sustentar afirmações absurdas que são feitas. Sim. Raquel, nosso tempo já está no final, precisamos encerrar. Muito obrigado, pela participação no programa, e esperamos que quem nos assistiu tenha tido uma compreensão maior sobre as questões da rede. Eu que agradeço, obrigada. Obrigado, obrigado, Raquel. O Em Pauta fica por aqui, até o próximo programa. Música Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal